Além desse trabalho, desse documentário, você também participou de outros, né? Sim, nós produzimos em 2009 o longa-metragem Rota Comando, onde eu dirigi, que era um documentário que acabou se transformando no longa-metragem. Ele teve início como um documentário e com o passar do tempo a gente viu que era possível trabalhar em cima de uma linha de longa-metragem, mas era baseado num livro e não na história da Rota. É importante deixar que era de um único integrante da Rota e não num todo. Hoje a gente vê que com o passar do tempo nós não podemos pegar o depoimento de uma ou duas pessoas para contar a história da Rota. Esse trabalho que eu fiz é muito importante porque durante seis anos eu saía nas viaturas de Rota acompanhando todo tipo de ocorrência, patrulhamento, ocorrências com refém, enfim. tudo aquilo que a Rota fazia no seu dia a dia. E é importante porque a gente vê que é a verdadeira história. Eu estava com uma câmera na mão, filmando o tempo inteiro, então não tinha como maquiar. Então, às vezes, a gente vê a polícia e a Rota em especial de uma forma totalmente equivocada. A gente tem em noticiários, em jornais, enfim, a mídia que muitas vezes trabalha em cima da forma que vende o jornal e não daquilo que realmente aconteceu. O policial militar muitas vezes não pode dar entrevista, o policial militar não pode fazer greve. Então, existe muita coisa que o policial poderia falar que, em virtude das normas militares, eles não podem comentar, não pode se manifestar. Fugindo um pouco, como o senhor vê a questão do militarismo no Brasil? Olha, eu vejo, vou falar da época que eu comecei a produzir o filme, eu vejo assim, muitos comandantes são mandados. Então, eu acho que quando o comandante tem uma pegada forte, sabe, no combate à criminalidade, a gente vê que a polícia militar, o militar em especial, ele acompanha seu comandante. Se você tem um comandante que é fraco ou recebe uma ordem superior, ele vai atuar de acordo com o que é determinado. Então, eu vejo assim, o militarismo, em especial a polícia militar, ele depende muito do plano de governo. A gente vê que hoje funciona muito em forma política. Então, se você tem números estatísticos, se você tem dados para cumprir, você está próximo a uma eleição, você vê que a polícia, no todo, ela muda a sua forma de trabalhar. Eu vejo assim, com muita tristeza, que a rota está recolhida aos quartéis, ao seu quartel, em virtude de não poder participar de grandes ocorrências, na qual os policiais de área muitas vezes necessitam e ficam aquartelados. Você vê que o respeito entre a rota e o policial, há uma diferença entre um e outro ou não? O policial de área e a rota? Sim, existe uma diferença, apesar de que os policiais de rota não gostam de fazer essa comparação. Porque todos são policiais, mas a diferença existe sim. Por quê? O policial de área, ele tem o seu período de trabalho de 12 horas, ele entra na viatura com o seu companheiro de trabalho, e eles vão atuar em ocorrências que são pertinentes àquela área. Então você vê que o policial, ele atende uma briga de casal, um mau súbito, diferente do trabalho da rota, porque a rota, ela dá suporte a essas pequenas viaturas. A rota só vai em ocorrências de grande gravidade. Então, durante o seu período interno no batalhão, a rota trabalha muito com a questão de treinamento, com doutrinas. Então, infelizmente, existe essa diferença. E tem um treinamento diferenciado entre a corporação? Tem, tem um treinamento bem diferenciado. Você vê, até onde eu tenho conhecimento, que o policiamento de área, com dois policiais, muitas vezes não porta um fuzil. Por exemplo, se tiver um roubo em andamento, um carro forte, o policiamento de área precisa de todo um apoio de outras viaturas com grande armamento, porque não podem portar um fuzil, não são habilitados para fuzil. E a rota não, a rota é justamente a parte forte dela. Ela só é chamada em ocorrências de grande gravidade. Então, o policiamento de área, ele fica naquele setor, e a rota patrulha São Paulo, o estado de São Paulo inteiro, quando há necessidade. Até por pouco tempo, aqui em Piracicaba, tivemos a presença da rota. Todos os dias tinha ocorrências que a rota teve que agir. Dá para ver a diferença, tanto que a criminalidade caiu um pouco. Isso não deveria sair um pouco mais de São Paulo, na sua opinião, um pouco mais de São Paulo, e vir mais para o interior? Eu acho que deveria ter um investimento maior em treinamento dos policiais, porque a rota, quando ela sai para o patrulhamento, ela sai com o número X de policiais. E quando ela deixa de atender São Paulo, São Paulo tem um índice um pouco maior de criminalidade. Porque da mesma forma que a rota combate o crime, o crime acompanha também o trabalho da rota. Tanto é que quando a rota está em uma região da zona leste de São Paulo, o índice criminal cai. Porque os bandidos sabem, os criminosos sabem que a rota está na área. Então, a gente vê assim que quando a rota sai de São Paulo, São Paulo fica um pouco desguarnecida em relação à segurança. O índice criminal aumenta um pouco. O índice criminal aumenta um pouco.